Eu estudei no Bandeirantes de 2013 a 2015 e fiz o curso de Exatas e foi mesmo o final. O final é aquele momento que você percebe que acabou o colégio, acabou tudo e todos os seus amigos, todos os professores olhando e você começa a lembrar de todos os momentos com os professores e eu gostava, sempre gostei mais de Exatas, tinha uma relação e gostava mais dos professores de Exatas, principalmente, eu acho que o meu professor favorito e o que mais me marca do Bandeirantes é o Oliveira, professor de Geometria, que eu ficava fascinado nas aulas dele, eu gostava muito, muito das aulas dele, todo mundo gosta do Oliveira, sempre tiver uma ideia de estudar fora, mas nunca foi uma coisa que eu levei muito a sério e a minha mãe chegou a procurar isso comigo, nós procuramos e vimos que a Universidade do Porto, a FEUP, estava aceitando os alunos brasileiros, fomos atrás disso, procuramos sobre a universidade, eu até conversei com o professor Olavo do Bande e ele, que foi um dos principais depoimentos que me fez vir para a FEUP, ele me falou que ficou encantado com a universidade, que achou a universidade, o campus e a universidade em si sensacionais e são, e esse foi assim que a FEUP apareceu para mim. É uma rotina diferente que eu estava acostumado no colégio, você é obrigado a estudar todo dia, sempre, então qualquer momento que eu tenho disponível no dia, seja 30 minutos, sejam 2 horas, eu dou um jeito de pegar um livro e ler alguma coisa, fazer algum exercício, porque se você não estudar, não dá, não tem como você passar, eu até sofri um pouco agora no primeiro semestre por causa disso, mas eu acho que se você utilizar bem os recursos que a faculdade te dá e temos principalmente em mecânica, que tem uma sala de estudos só de mecânica e todos os alunos vão para lá, você consegue, se você tem uma dúvida, você consegue tirar com os alunos, que podem te ajudar, tirar do tanto dos alunos, que podem te explicar de uma maneira diferente que o professor, ou você pode mesmo ir no departamento do professor, que muitos estão disponíveis o tempo todo lá e podem te ajudar, então você tem os recursos, por onde fazer, você tem os recursos, basta você querer e você ter vontade. É importante vir um pouco antes, talvez um mês antes, para você começar a se adaptar com a língua, você não vai conversar com tanta gente e ter aulas em português que você vai ter quando começarem as aulas, mas é importante porque se você chegar em cima das aulas e... para nós brasileiros o português fica um pouco rápido e é um pouco difícil de entender, a matéria de engenharia, o conteúdo da engenharia já é complicado, agora se você não conseguir perceber o que os professores estão falando, fica bem difícil. Mas depois mais tarde? Mais tarde não, sim, agora eu já estou adaptado completamente, percebo tudo o que eles dizem. A cidade é muito diferente também, é uma cidade compacta com relação a São Paulo, São Paulo é uma cidade muito grande, então aqui no porto você consegue ir a pé para todos os lugares, e você pensa que um lugar está longe, só que na verdade ele não está, você consegue ir a pé para ele, lá em São Paulo não existe isso. Mas é uma cidade que tem tudo, mesmo não sendo grande da dimensão de São Paulo, tem tudo o que você precisa e tem o entretenimento que os alunos da universidade gostam, no meu caso tem o Rio Douro, que é onde eu pratico remo, e comparado com São Paulo, o Rio, no meu caso é uma maravilha. Eu praticava em São Paulo, durante todo o período que eu estudei no Band, eu pratiquei o que foi muito difícil para mim, eu sofri muito lá, porque é esporte de alto rendimento mesmo que eu pratico, e pouquíssimas pessoas fazem bandeirantes e praticam o esporte tão sério assim, treinando sete vezes por semana, e eu vi essa opção também, conversei com o treinador da universidade daqui, antes de vir para cá, conversei com ele e ele falou meu, se você entrar na universidade aqui, venha praticar, que nós temos uma equipe, é uma equipe maior do que lá no Brasil, e está sendo uma experiência completamente diferente do que eu tinha lá no Brasil no Rio, mas muito, muito mais legal. Segurança é uma coisa estranha até para quem é de São Paulo, porque é um lugar muito seguro comparado com São Paulo, você é iluminado, então você não se preocupa andando na rua, é muito diferente. Olha, eu acho que você consegue ser bem econômico, ser bem econômico e não fica caro morar aqui, se você se planejar bem e talvez se juntar com os amigos para alugar um apartamento, seja mais fácil, que nem eu faço. O fato da FIUP forçar bastante na dificuldade do ensino, acho que você tem a oportunidade de tanto conseguir alguma coisa que você se interesse aqui em Portugal, quanto voltar para o Brasil, o que não é o meu plano, por um acaso, quanto ir para outros países da Europa, que talvez tenha alguma área que você prefira trabalhar, duas áreas que eu tinha pensado, além da automação e da biomecânica, também seria de concessão de barcos, dos barcos, que agora é uma área que em Portugal está crescendo bastante, tem duas empresas, a Nelo e a Ave, que estão fazendo barcos que estão indo para o mundo inteiro, tanto de canoagem quanto de remo, vou começar a fazer os de remo agora, mas já estão ganhando muito mercado, então a FIUP até fez uma visita na fábrica da Nelo, o núcleo de engenharia fez uma visita essa semana e é esse tipo de oportunidade que nós podemos ter. Estudar fora é uma coisa que todo mundo com certeza já pensou e é uma oportunidade completamente diferente e é uma oportunidade de você sair de casa e amadurecer muito. Não é muito divulgado para estudar no Brasil, mas com certeza é um lugar que você vai encontrar alguma coisa que você gosta e você vai ter excelência, digamos assim, na área, principalmente na FIUP, que é por onde eu posso dizer. Eu estou aqui há um semestre, estou começando meu segundo agora, mas estou gostando bastante e acho que vocês vão gostar também. Obrigado. 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 Obrigado.